é que é bom durar pouco né passamos uma semana aqui de vida de rei rei, rainha e princesa agora estamos fazendo as malas, daqui a pouco nós vamos embora daqui a pouco vamos dizer é nove e meia da manhã agora hoje nós acordamos às sete horas tomamos nosso cafezinho subimos estamos arrumando as malas Giovana já arrumou as delas, já terminou a minha já está pronta aqui, falta só arrumar as bagagens que vão nessa mochila aqui essa aqui é da Giovana já está pronta também não, essa é da Libete a Libete está acabando de arrumar as coisas aqui o problema maior é que a gente compra tanta coisa e arrumar espaço para levar essas coisas a minha mãe ainda bem que ela veio com setenta por cento da capacidade dela só né mas eu comprei uma imagem da Sagrada Família que é muito grande, muito pesada, pesa um quilo e novecentos mas eu pus ela aqui no meio das opas agora ó tá lotada aí nós temos que desocupar o quarto até meio dia é política do hotel né, 12 hotéis de maneira geral né aí o que que nós vamos fazer? hoje é final da Copa do Mundo nós vamos almoçar aqui meio dia começa o jogo meio dia aí a gente vai almoçar assistindo o jogo terminando o jogo duas, duas e meia se tiver prorrogação talvez né aí a gente vai ficar perambulando por aí até as cinco horas da tarde o nosso voo só sai às dezenove e vinte aí eu vou nós pega um táxi lá umas cinco horas da tarde a gente pega um táxi até o aeroporto e fica lá esperando o horário do embarque previsão de chegar em São Paulo em Guarulhos vinte e duas e cinquenta é isso daí aqui ó ainda tem algumas roupas da Beth aqui pra pôr na mala aqui já tá tudo vazio tem água que eu comprei pra gente levar tá no frigobar ali aqui ó tem atenção só de só de só de só carteiro do confronto aqui vã e é esse daí aí já tá quase tudo mais ou menos organizado né assento a peça falta guardar esses pares de sapato aqui aí tá tudo certo deu tudo certo vou mostrar aqui pra vocês a visão aqui do 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 nosso marzão aqui ó eu vou a janela tá suja eu vou pôr a câmera lá pra fora pra vocês verem ó melhor aqui aí aí ó o marzão de Deus aí o porto lá na frente navios petroleiros nós vamos tirar uma foto ali naquela beira-mar de todos ali é isso aí valeu muito conhecer Fortaleza quem não conhece venha pra cá eu recomendo até mais e acabamos de sair do hotel vamos aqui dar o último passeio aqui na na orla em frente ao hotel né a gente quer tirar foto ali naquele placa né beira-mar de todos aqui a placa que fala da inauguração que foi agora em maio de 22 foi inaugurado esse novo calçadão aqui e é isso aí aqui é o clube atlético náutico atlético cearense e aquele hotel ao fundo lá tá em construção será depois de pronto hotel o prédio né na verdade é mais alto da da cidade é isso aí hoje vamos embora né fiota aham pena que acabou valeu ela tá com saudade de casa saudade dos gatinhos dos miau as três gatinhas lá em casa também devem estar morrendo de saudade da gente até mais até mais e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, aqui estamos nós no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Chegamos cedo, agora é 17h47, nosso voo é 19h20 e os painéis que mostram o número do portão ainda não tem o número do nosso portão. Então nós vamos sentar aqui e aguardar, não sabemos se é para lá ou se é para lá. Nós estamos no meio mais ou menos. E aqui eu vou mostrar um pouco do aeroporto para vocês. Aí, já tem um latã parado aí. Muito bacana. E assim se foi uma semaninha aqui em Fortaleza. Valeu muito a pena, viu gente? Show de bola mesmo. Eu recomendo. Quem quiser vir, venha para Fortaleza. Vale muito a pena. Até mais. E assim se foi uma semaninha aqui em Fortaleza. E assim se foi uma semaninha aqui em Fortaleza. E assim se foi uma semaninha aqui em Fortaleza. E assim se foi uma vancante. Então eu continuo a ver. Olha só. E assim se foi uma nova vexia. E aí, eu acabei a ver. Basta e a coisa mais de A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.